Olá, divas e divos, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem. Aqui estou eu, Fran Lima, que como vocês estão vendo, estou estacionada, estou no carro, estou no estacionamento e estou indo ali fazer uns afazeres e vou levar vocês comigo. Tenho que buscar umas coisas na loja Zara, na loja Pulambé e vou levar vocês comigo, vou mostrar um pouquinho o que eu vou fazer. Vamos cuidar, vamos cuidar, vamos cuidar que o dia está brabo. E um conselho, afaste-se, ignore tudo aquilo que tira a sua paz. Bora começar o vídeo. Cheguei aqui no shopping, são 10 horas, em ponto, abriu agora. Água, água, água. Olha que coisa linda. Outro dia eu vim e me apaixonei, mas não levei. E hoje quase não encontrava. A moça teve que ir no armazém olhar e procurar e procurar. E a calça, eu vou colocar agora para vocês verem. Americana linda. Olha que mimo de conjuntinho. Mas claro que eu posso usar as peças separadamente. E com esse sapato ficaria até bonito. A calça fica um pouquinho folgada aqui, mas no quadril tá bom. Porque se eu levar a calça 34, quer dizer, eu vou provar uma calça 34. Essa daqui é a 36 e tá grande ou tá frouxa, não sei. Ou, é bom, vou pegar uma 34. Gostei. A bolsinha, olha que charme. Com salto, com tênis, fica lindo. Mesmo sapatilha, com qualquer coisa. Amei. Tanto com calça por baixo, como com vestido, ou com shortinho e uma camisetinha, que é show. Passei aqui na Primark para ver as almofadas, mas não gostei não. Queria alguma bem bonita com verde, mas... Estou muito em soça. Mas eu não gostei. Aqui no shop já fiz o que eu tinha por fazer. Água. Não fui na loja Pulambé. Eu vou depois, que tem umas coisas bem bonitas lá. E eu aproveito e levo a Clara comigo. Porque o pedido que eu tenho que buscar, que chegou uma calça que eu tenho que buscar lá, eles me mandaram uma mensagem avisando que tinha chegado. Mas eu tenho 15 dias para vir buscar. Então eu posso esperar a Clara para a gente vir no final de semana juntas, assim, ela escolher alguma coisinha para ela. Agora eu vou bem aqui na IKEA, porque eu quero ver se lá tem suporte para a rede. Eu estou doida para colocar uma rede na varanda lá de casa. No terraço lá de casa, na varanda. E eu vou ver se eu encontro lá. Olha que fofa. Essa lavanderia. Essa ideia para uma lavanderia. Acho linda. Toda organizadinha. Muito linda. Amei. E fosse mais seteiro. Mas então fazer o pedido, porque aqui não tem. Pronto. Aqui no... Na IKEA. Já encomendei o que eu tinha por encomendar, porque o suporte para a rede, eles não tem aqui na loja. Esse daqui é uma... Não é uma loja que você vem e tem tudo, não. Tem muitas coisas que eles têm expostas e a gente tem que fazer o pedido, porque eles só têm a exposição, mas você faz o pedido e com três dias eles ou trazem para cá, para a loja, ou mandam deixar na sua casa, dependendo da sua vontade. E o que eu fiz foi encomendar o suporte, paguei e chega com três dias. E quando chegar, claro, que eu vou mostrar para vocês. E quando a varanda estiver toda organizadinha, com o suporte no lugar, eu também vou mostrar, porque não tem condição da gente colocar um armador na parede, porque a cerâmica da parede é uma cerâmica muito sensível. E o meu marido me falou, olha, não aguenta, não adianta a gente taladrar. Quando a gente começar a furar com a furadeira, já vai quebrar. Então, não vamos correr esse risco. Então, eu comprei o suporte e espero que dê certo. Teu nome? Ikea.deentrega. Ikea.deentrega. Olha aqui, avisando que eu estou na reserva, que eu preciso colocar gasolina. Mas eu vou passar agora mesmo para colocar gasolina no carro, porque minha filha não dá certo, não. Está lindo, maravilhoso. Ai, divas, ainda na Ikea, divas e divos, eu comprei essa xícara. Ela estava por 50 cêntimos. Eu disse, olha, vou levar. E eu trouxe 4. Às vezes, o meu marido faz chá e toma com a Clara e com a Sofia. E aí eu pensei, vou levar aqui, vai combinar direitinho com o bule de chá, com a teteira de chá. Aí eles tomam o chá e eu tomo café, mas as xícaras iguais. E na Primark, eu não ia passar por lá. Eu fui lá porque eu queria comprar esses tops para a Sofia e eu não ia passar por lá sem comprar meia. Toda vez que eu vou lá, eu compro meia. Eu comprei esses tops para ela. Eles são ótimos até para fazer educação física. E eu paguei neles 2, 6 euros. E comprei essa meia. Essa meia também é para a Sofia. E nessa meia é um pack com 10 pares de meia. Eu paguei 4 euros. Eu comprei para mim e para a Clara já o mesmo pack. Eu comprei um para mim e um para a Clara. E agora eu vou mostrar o que eu fui buscar na Zara. Aqui está a caixa do meu pedido. E o que eu comprei. Está ali. O que eu tinha comprado online e pedi para deixar na loja. De tamanho 37. E eu paguei por ele 29 euros com 99 centos. Ali está o outro. Já já o calço mostro para vocês. Esse vestido que eu achei lindo. Lindo, 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 lindo demais. Com linares. Uma seda. É uma imitação de seda. Mas é quase uma seda. Só que é mais grosso. O tecido é mais grosso que a seda. Mas tem assim uma... O tacto de... Da seda. Mas eu não sei o nome desse tecido. Aí eu paguei nesse vestido. 19 euros com 99 centos. Ele era 39 com 95 centos. Aí eu queria esse sapato. E outro sapato que eu vou mostrar para vocês. Aí o que aconteceu. Eu vi que ele estava por 19 euros com 95. Então eu vou levar. Vou pedir. E esse... Esse sapatinho que eu amei também. Faz tempo que eu estava atrás dele. Amei. Eu vou colocar muito certo para vocês verem. E nele eu paguei 25 euros com 95 centos. E no sapato, como eu já disse, 29. Mas eu vou mostrar. Porque tem que mostrar, né? 29 com... Eu tinha que dizer 99. Mas 29 com 99 e 95 centos. Agora eu vou mostrar o que eu comprei. Comprei hoje. Foi a bolsa. Como vocês viram que eu estava com ela no provador. Era a última bolsa. E ela está aqui por 29 e 95 centos. Mas eu paguei 19 euros com 95 centos. Comprei esse vestido de tule. Que eu amei. Desse vestido. Ai, que eu vou usar muito ele. Eu agora quero um preto. E aqui ele era 39 com 95 centos. E eu paguei 19 euros com 95 centos. Nossa, a mesma coisa. Aqui na bolsa está 29 com 95. Mas em realidade eu paguei 19 euros com 95 centos. Comprei essa blusinha para a Sofia. Eu amei essa blusinha. Ela é linda, fofa. E eu paguei nela 4 euros com 99 centos. Ela era 10 com 95 centos. 10 euros com 95 centos. E eu acabei pagando 4 euros com 99 centos. Eu comprei duas do mesmo modelo. Mas uma na cor preferida da Sofia. Que é a rosa. Também. Aqui ela era 9 com 95. Minha, não entendi não. Enfim, eu paguei em todas. Tanto em uma como na outra. 4 euros com 95 centos. 4 euros com 99 centos. Eu estou olhando. Estou com a notinha bem aqui. E eu estou aqui olhando. Eu não comprei nada para a Clara na Zara. Porque a Clara não gosta muito das coisas da Zara. E como eu tenho que ir na Pulambé. Ela vai comigo. E aí ela escolhe. Porque eu já estou botando ela para escolher as coisas dela. Porque ela tem que ter o gosto fixo dela. E não vestir o que eu acho bonito. Porque as vezes o que eu acho bonito. Ela pode achar feio. E o que ela acha bonito. Eu posso achar feio. Comprei também essa saia para a Sofia. Nessa saia eu paguei 12 euros com 95 centos. Eu amo sainha. Não sei se ela vai gostar muito. Porque ela gosta mesmo de saia abaixo do joelho. A Sofia gosta de saia midi. Ela não gosta de saia assim no joelho. E comprei. O blazer. E a calça. Conjuntinho. No blazer eu paguei 29 euros com 95 centos. E na calça 19 euros com 95 centos. Eu acabei trazendo o número 36. Eu vesti o número 34. Ficou perfeita, perfeita, perfeita. Mas se eu engordar uma grama. Não serve mais para mim. E eu não gosto muito de que aperte muito, 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 muito. A outra ficou tão apertada assim. Tão justa de um jeito. Que parecia que era transparente. No bumbum. Aí eu decidi trazer essa que fica mais soltinha no corpo. Fica mais bonitinha. Pelo menos, na minha opinião. O escarpão. É esse. O sapato escarpão. Eu amei. Olha, ele não é... Ele não é muito desconfortável. Ele é bastante confortável. Eu tô naquele caso. Tem um pé que é 37. Tem outro que é 37,5. Eu vou ter que usar de um lado um sapato 37 e o no outro 38. Esse daqui, nesse pé, no pé esquerdo, o sapato 37, o número 37 fica perfeito. Já nesse daqui, fica apertando o dedinho midinho. Amei. Amei. Super confortável. Amei, 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 amei. Com esse look, eu bem que eu já poderia sair. Gostei. O vestido. Ai, esse tecido é muito delicioso. Tô descalça, assim. Os pés brancos, amiga. Precisando tomar a cozinha nos pés. Tem que botar os cambitos no sol, colega. Então, eu amei o modelo do vestido. Eu amei o tecido. Mas, eu já vi que eu vou ter que usar ele com uma camisetinha. Essas camisetinhas pra usar, fina pra usar por debaixo da roupa. Uma camisetinha interior. Eu tenho, eu gosto de usar camisetinha interior. Só que hoje eu tô com uma cinza. Mas, se eu colocar aqui uma preta, eu acho que fica bem bonito. Fica um look bem bonito. Coloco uma preta. E, amei o vestido. Pois é, divas e divos. Aqui, eu não posso colocar a... Usar almohador pra colocar a rede. Pra colocar, teria que ser colocado ali naquela cerâmica branca. Mas, o meu marido falou que não aguenta. Então... Porque, quando a gente deitar, vai ficar puxando. Então, não aguenta o peso. Já tem o peso também da coberta. Então, não cabe. Não cabe. Não é que não cabe. Não dá. Não dá pra colocar. Eu falei. Então, a gente coloca naquela. E aí, a gente coloca na... Engancha. Em uma cerâmica marrom. E depois... Nessa... Que aqui é como uma coluna. E ele disse também. Não dá. Porque essa estrutura não é de ferro. É um... É um material que não é ferro. Então, não dá. A estrutura arriava. Então, o jeito é... Essa estrutura... Essa estrutura móvel, por dizer assim. Porque é uma estrutura que a gente pode levar daqui pra ali pra acolá. A gente pode... E não precisa furar a parede. Aí, eu tô pensando em colocar. Se eu coloco aqui, desse lado ou naquele lado. Quando eu arrumar tudo, eu mostro pra vocês. E quando eu for buscar também, eu mostro pra vocês. Como ficou o nosso terraço. A nossa varanda com a rede. E com a estruturazinha da rede. O dia lá fora tá lindo, 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 lindo. Graças a Deus. O tempo tá começando a melhorar. Parece que a prima, prima, prima. Primavera. Realmente tá chegando. O jardineiro ainda tem que vir colocar umas flores ali pra mim. Um estanque. Que eu já pedi. E quando tiver todo o jardim preparado, eu mostro também. Ai, Diva, sobre a retirada do sinal. Olha. Era aqui. Não sei se dá pra vocês verem. Tá perfeito. Mas ainda não tá perfeito. Porque eu ainda tô naquela fase de recuperar a pele. Eu tô usando a pomada regeneradora. Então, eu ainda não posso usar maquiagem. Não posso usar. Só vou poder usar maquiagem na próxima semana. A casquinha. A casquinha da ferida. Ela caiu semana passada. Mas eu tenho que passar oito dias usando a pomada. No sábado, eu já posso usar make. Já posso usar make. E aqui também. Nesse local aqui, quando a casquinha caiu, é verdade que ficou muito mais vermelho. Como ainda tá. Mas também é porque esse sinal aqui era muito mais profundo que esse. Esse aqui era bem superficial. Porque era só... Era como se eu tivesse caindo, enganchado na pele. Esse aqui não. Esse era bem entranhado mesmo. Na pele era bem profundo. Sem make. Eu só tô usando o protetor solar. Eu uso todos os meus produtos. Mas eu passo por aqui. E não passo nada. Nem aqui em cima. Nem aqui. Somente a pomada regeneradora. Vou corrigir aqui uma coisa. Estrutura é a estrutura aqui da coberta do nosso terraço. Mas o que eu comprei não foi estrutura. O que eu comprei foi um suporte pra rede. Estrutura não. Porque eu confundo mesmo as coisas. Mas o importante é isso. Que a pessoa volte e se autocorrija. É importantíssimo a gente se autocorrigir. Mesmo que seja com uma palavra. Com uma coisa que as vezes a gente fala uma coisa. Ah! Vão entender. Não. A gente tem sim a obrigação de se autocorrigir. É importante. E não esperar que venham os outros e que nos corrijam. Não. É muito importante que a gente se autocorrija. O que eu comprei pra rede. Não foi uma estrutura pra rede. Foi um suporte pra rede. Pra armar rede. Um suporte pra armar rede. E por aqui eu vou terminando o vlog de hoje. Muitíssimo obrigado por assistirem. Por estarem aqui. Um grandíssimo beijo e até o próximo vídeo. Ah! Se você gostou do vídeo. Não esqueça de deixar o seu like e comentar. Comenta aí. Vamos interagir. Beijos!